E aí, camboide youtube Mais um, né? Por dentro da garagem, bora O que eu vou trocar aqui agora? Olha o que é que chegou Aí teve um menino e fez Rapaz, para, véi Tá ficando muito enfeitada Aí eu botei assim lá No comentário, né? Por que eu comprei essa peça? Porque eu quebrei, véi Quando eu tirei ela Ele comentou, né? Lá no canal, ele fez Tá ficando muito enfeitada Pare Aí eu respondi a ele Brincando, né? Tirando onda, né? Ele disse que eu quero ela Como penteadeira De rapariga, rapaz Será que precisa botar essa daqui? Será que entra? Aí eu vou colocar Uma chave de feno que der aqui Aí eu brincando com ele Eu disse, né? Eu quero igual a penteadeira de rapariga, rapaz Eu quero igualzinho a penteadeira de rapariga Mas brincando, é claro, né? A gente agitando, né, véi? É, a de plástico entra facinha, viu, fio? De carbono, não A gente tem que empurrar aqui, ó Cara, eu não achei o parafuso vermelho, véi Não achei o parafuso vermelho Mas eu vou achar Aí vai ficar tudo Aos conforme E aí, diz aí Presta? Prestou? Carbono, carbono Aí teve outro menino lá que fez Eu prefiro sem o pad daqui do tanque Mas, cara, eu vou ter que colocar de novo Porque quando eu cortei o outro na medida É... Eu desci isso aqui, entendeu? Aí quando eu passei a naife Eu passei a naife com muita força Aí eu cortei a pintura do tanque Aí eu vou ter que colocar ela aqui, ó Entendeu? Vou ter que colocar Apesar, bicho, que eu preciso do... Do pad aqui Porque quando eu for para o track day É... Escorrega muito essa pintura aqui, véi Acho que escorrega... Sem brincadeira nenhuma Acho que escorrega mais do que a... Ah... É... Sem ser... Ah, brilhante, né? Que essa daqui é fosca, né? Tipo um fosco Agradecendo mais uma vez aí pelos... Os inscritos, véi Estão... Participando aí do canal Estão vindo no canal Os novos inscritos também Agradecer a galera das antigas aí, véi Sempre tá me apoiando Sempre tá me... Sempre tá seguindo, né, véi? Sempre tá... Curtindo aí os vídeos Sim, outra coisa O pessoal fica vindo no meu canal Perguntando Porra, o Rato Chocoso não vai fazer mais vídeo, não Bicho Eu vou responder por ele, tá? Porque eu converso muito com ele, né? Ele sempre me liga A gente se liga, se fala É... Nós somos amigos Mesmo, de verdade, véi, né? Aquela amizade de só Eu, Sassá Todo mundo lá O Sandrão Todo mundo lá Abraço pra todo mundo da Califórnia Abraço também pro pessoal da... Florida Todo mundo Seu Raimundo Que é uma coisa boa que a gente fez no YouTube, né, bicho? Foi as amizades Eu, eu procuro preservar o máximo que eu posso Entendeu? Porque é massa, véi Você contar com isso, né? Com esse tipo de amizade assim Você constrói Sem, sem... Pô, de nada, né, véi? Então O Chocoso Cara Ele vai fazer vídeo Só que ele tá no Corre Corre lá Porque ele tá com Muito trabalho E muito trabalho Ficou pendente Assim, ele... Agora que conseguiu tirar Os adesivos começaram a ficar prontas As coisas começaram a ficar prontas E ele tem que instalar, pô E ele não tem empregado, né? Então ele trabalha só, véi Às vezes a Nayara A esposa dele Tem que deixar o trabalho dela Pra ir ajudar ele Vê que complicado Então é uma coisa Meia... Meia complicada pra ele, pô Não é uma coisa assim Ah Qualquer hora Ele faz Porque é dono do negócio Não, véi Tem um cronograma Pra ele seguir Pra ele instalar Pra ele fazer as paradas dele Entendeu? Então aproveitando o vídeo aí Pra dar essa explicação E por ele Pra vocês, né? Entendeu? Então mais um dentro Por dentro da garagem aí Com as lateraisinhas de carbono Tá ficando bonita, né? A gente vai deixando Ela aos pouquinhos aí No grau Quando ela estiver já Mais ou menos No top Aí eu faço um vídeo Mostrando todos os updates Que a gente fez A gente fechando ela Porque tá perto Né? Vai ficar faltando Que eu só vou fazer Para o ano São as rodas E o escapamento, tá? As rodas e o escapamento Aqui já tá Quase pronta O que eu queria fazer Já fiz Tá quase pronta Tranquilo? Então vai ficar faltando Só as rodas Que as rodas Eu tô pensando Tô pensando em colocar Ela de liga leve Já na cor É vermelha Pra poder botar Os adesivos pretos Fluorescente Preto fluorescente Tem preto fluorescente Entendeu? E o adesivo vai ser E amarra dentro da roda Um arleto Vai, vai, vai Pô, não adianta eu falar Vocês tem que ver Tem lá no ebay Procura lá Beleza? Então valeu galera Até o próximo vídeo E Obrigado por tudo E aí